meu deus no brasil a esquadrilha de fumaça mano isto é surreal bom pessoal me chamo de ego vivo na africa moçambique no vídeo vamos ver a apresentação da esquadrilha de fumaça no brasil se você gostou desse vídeo já se inscreva no canal ative o sininho das funções e não se esqueça de deixar seu like e também de partilhar este vídeo já fizeste isso muito obrigado bora rea gi e o que é isso família até tem mulher nesses trabalhos eu que isso família qual esta apresentação família que em moçambique não há nada igual a isto família eu nunca vi algo igual a isto família no brasil faz essa apresentação de fumaça que fumaça é para o que essa essa fumaça família e repara essa junção estão aí na mesma reta família isso é algo surreal minha gente prepara essa união família tudo organizado o que também poder que mais poderia ser o brasil família repara a bandeira aí e tem cheio de gente aí família assistir isso aí aí estão a decolar vamos ver o que vão fazer em cima o que eles estão a fazer em cima vamos ver o que eles vão fazer nesse exato momento ao mesmo momento estão a subir tudo organizadamente família reparem e o chão não sabe que está atrasado repara essa fumaça pessoal era isso que ele queria fazer é para o que essa fumaça família e não tem medo de cair repara essa fumaça família que lindo parece aves estão voando do mesmo jeito e puxa isso é surreal família muito surrey repara essa fumaça eu vou deixar a minha família apesar de eu nunca veri isso aqui no mundo e eu vou falar do mundo porque aqui na minha aterna não tem família na minha cidade aqui em moçambique não temos essas coisas ameim para isso Que legal isso. Prepara. Desligar o motor aqui. O Brasil é surreal. O Brasil é gigante pela sua natureza mesmo. Estamos a brincar com esse pássaro. Ai ai ai. Nunca vi isso. Nunca vi isso no vídeo. Nunca vi mesmo. Queria tanto ver de perto. Aqui em Moçambique. Mas não posso. Não temos essa oportunidade pessoal. De a gente ver isso. Oxe. Estarei dentro. Não sei como dizer. Estarei dentro. Repare essa fumaça pessoal. Pessoal essa fumaça sai de onde? Será que são eles que tiram de um tubo? Ou... Eu não sei como explicar. Essa fumaça sai de onde? O que eu quero saber? A mim. Nota 10 família Brasil. Poxa. Repara isso. Está me dando gula assim. Para eu também aprovar. Estou a gostar família. O que é bonito? Algo ser bonito deve ser dito. É isso? Coisas bonitas estão aqui família. Coisas organizadas estão aqui. Coisas bem legais família. Prepara isso família. Quem já viu isso no mundo? Pergunte a quem é africano. Vai te dizer. Poxa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Dá para desmaiar. De tanta alegria. Eu estou vendo. Poxa mano. Poxa mano. Poxa mano. Não imagina a tamanho de alegria que eu tenho pessoal. Vendo essa coisa mano. Parece chover de perto. Mas não pessoal. Poxa ai. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa bonita família. Deixa aqui nos comentar. Se você Adorou o crocador esse cruzamento dessa apresentação de Fumaça. É uma das coisas que nunca vi. É a minha primeira vez que eu vivi dalla família. E eu tenho isso ai. Para que essa apresentação é feita pessoal. Deixa aqui nos comentaram uma explicação bem resumida sobre este processo aqui. Porque é feito e será que é inaugurado, para essa apresentação já foi feita? apresentação de fumaça, eu não sei até no ouvido também entra uma brisa por causa de velhice estou a gostar pessoal, estou a adorar estou com inveja família mas a inveja que eu tenho pessoal, nem aquela inveja de dar um já sabe né, mas é uma inveja de felicidade poxa poxa vida poxa vida parece que tenho barro mas estou a gostar pessoal, eu estou a adorar esse vídeo estou a gostar poxa repara, ele não tem medo parece que foram formados para isso mesmo família está ai está ai família está ai estou a adorar família, estou a gostar estou a gostar mano repara essa separação assim eles viram assim assim depois fizeram assim olha pessoal repara isso que coisa linda que coisa linda minha gente estão a fazer um círculo um coração um coração apaixonado o que eles estão a fazer isso ai família deixar um círculo eu não sei não sei o família uau esse cara bem merece mesmo merece eu eu falo a verdade pessoal eles merecem isso sim isso sim família coisa bem organizada coisa bem organizada está chique isso está moderado mano pessoal isso não pesa ou o que pensei o papel que foi posto no ar a pena só está a flutuar o cara o cara repara essa fumaça cara repara essa fumaça meu irmão repara essa fumaça coisa bem organizada está aqui família o que me falta é só uma palavra palavra mesmo a palavra que me falta de eu dizer o qual eu estou feliz mano só a passar pouco a pouco cada um por si mano tá querendo tarde não meu hahaha estão ai acabaram fazendo a festa no seu repara essa maravilha mano repara essa maravilha tudo organizado família tudo organizado mano tá ai tá ai tá não precisa ser dito coisa que é real família está ai estão a decolar estão a decolar hahaha até custou para lavá-lo já estão a descer mano não estão a decolar decolagem é isso né sair de baixo isso não sei como se chama descalagem hahaha deixa aqui nos comentários como se chama essa fuma é poxa mano poxa mano a Embraer sim merece não sei se a Embraer participou nessa maravilha toda né do homem tá ali um pouco de brigadeiro em família oh afinal é assim, uma coisa pequena e uma coisa fina. Puxa, eu estou apaixonado por isso. Estou super. Nota 10, logo com uma bandeira atrás da sua ave. Deixa aqui nos comentários qual é essa bandeira, parece que não sabe. Coisa linda. Coisa bem bonita família, bem bonita mesmo. Está aí, está aí família. Está aí mano. Vou participar desse cenário mesmo quando eu estiver lá. Tudo em fila, meu Deus. Meu Deus, tudo em fila. Pessoal, eles são bem treinados. Bem treinados mano, bem treinados. Tudo mano, bem moderado. Não dá para acreditar mano. Gostei bastante. No vídeo de hoje pessoal, deu para ver mano. Que formação é aquela. Que fumaça é aquela. Tudo organizadamente pessoal. Este foi o mais do vídeo pessoal. Eu adorei bastante. Gostei, gostei com todo o coração. Já deixe o seu like. Também se inscreva no canal. E não esqueça de comentar. Deixar aqui o comentário. Sincerinho. Comentário. Também pessoal. Eu quero te pedir para quem. Quer começar a ganhar dinheiro. Apenas com a internet. Visita. No segundo link da descrição. Um canal que oferece vídeos. Explicando passo a passo. Como começar a ganhar dinheiro. Basta fazer isso. E terás o resultado. Tá pessoal. Até a próxima. E tchau.